Saiba viver os belos momentos de sua vida, aproveite os minutos de alegria sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados, goze amplamente seu repouso espiritual, olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza, colhe em todos os canteiros as flores de alegria, saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. No livro do apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, a palavra diz, Uma pergunta que muitas vezes me fazem é se os cristãos podem perder a salvação. As pessoas têm medo disso e acham que é por uma boa razão. Durante a tentação no deserto, Jesus respondeu a cada tentação com as palavras, está escrito. E então ele citava as escrituras. Jesus estava pisando no terreno que nós também podemos ocupar. Quando citamos as escrituras, isso fortalece a nossa fé. É por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.